abertura do programa com imagens de cinco mulheres de diferentes biotipos representando diversas profissões ao final lugar de mulher escrito na tela você já parou para pensar que espaços inacessíveis reforçam as deficiências por serem eles próprios deficientes essa ideia é de regina coen arquiteta e professora da universidade federal do rio de janeiro ela usa cadeira de rodas e é referência no brasil e no mundo em acessibilidade no lugar de mulher de hoje fala sobre a sua trajetória regina é uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos na entrevista usa brincos de argola prateados e blusa estampada atrás dela uma estante de livros e eu sou maria fernanda chaves repórter da urgs tv sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos uso uma blusa preta e estou em frente a uma parede bege na sala da minha casa e na época que eu fiz a minha faculdade eu entrei em 76 não tinha nada que falasse sobre acessibilidade me fomei em 81 em 87 eu tive um acidente de carro né fiquei num período de reabilitação e a cabeça né começando assim poxa eu sou arquiteta né eu nunca tive isso na faculdade eu nunca é vislumbrei a questão da acessibilidade comecei a ler comecei a procurar pessoas e fui a uma feira de construção onde eu encontrei uma amiga minha da minha turma que fez faculdade comigo e que dava aula na ufrj aí a gente ficou conversando lembrando da época da faculdade ela falou assim por que que você não passa lá no fundão vamos conversar quem sabe você se dedicar à pesquisa e e aí eu fiz prova passei no concurso do mestrado em urbanismo né e comecei a me dedicar a estudar muito tinha muita leitura né e comecei a desenvolver a minha dissertação na época tava em evidência o projeto rio cidade e eu fiz um estudo de caso do projeto rio cidade da acessibilidade no projeto rio cidade cujo idealizador foi o arquiteto Luiz Paulo Ponte que já faleceu e que depois veio a se tornar o prefeito da cidade quando eu acabei minha dissertação é eu convidei eu entrevistei várias pessoas da prefeitura né e convidei para minha banca não havia nem necessidade mas convidei o prefeito porque tinha sido idealizador do do projeto foi muito elogiado a banca gostaram muito a partir da repercussão da dissertação de regina ela e outros colegas fundaram o núcleo para o acesso da universidade federal do rio de janeiro o grupo se tornou referência nacional e internacional em acessibilidade e assessorou eventos como a rio mais 20 a copa do mundo de 2014 e as olimpíadas e paraolimpíadas de 2016 o núcleo também foi importante para inserir o tema da acessibilidade no ensino da arquitetura a gente teve vários anos que foram 25 anos de núcleo para o acesso né então todos eles estão levando para a vida profissional e eu sinto que nesse sentido a gente mudou um pouco a cabeça o que eu não tive de formação a gente conseguiu e hoje o MEC tornou obrigatório a disciplina né nas faculdades de arquitetura no entanto as barreiras físicas e sociais que o núcleo combatia existiam na própria universidade e dificultavam o trabalho de regina o elevador ficou dois anos sem funcionar o elevador de carga funcionava mas parava funcionava mas parava e o meu laboratório o núcleo para o acesso ficava no quarto andar no PROARC no programa de pós-graduação e eu não tinha como subir carregada não ia ser insistir para todas as instâncias e não consegui resolver né mandei uma carta assim para o reitor com cópia para várias pessoas dizendo que pedindo uma universidade tão grande que eles arrumassem espaço no térreo ou em outra unidade se a faculdade de arquitetura não podia ter não me responderam e aí eu atendia meus alunos que a gente estava com um projeto em andamento no bar em frente ao bar né a gente abria a prancheta projeto discutir a programável mas ficou muito difícil para mim de acompanhar de usar o computador na universidade para regina acessibilidade se relaciona ao desenho universal projetado para todos é um desenho de projetos para todos para todos mesmo e não só pessoas com deficiência pessoas com mobilidade reduzida idosos gestantes obesos né essa é a ideia do desenho universal Seguindo essa linha Regina e os colegas do núcleo criaram o conceito de acessibilidade emocional Apesar de sermos arquitetas e trabalharmos com as normas técnicas brasileiras de acessibilidade é como que o emocional das pessoas os lugares que criam empatia que acolhem que geram afeto nas pessoas com deficiência e que passou a ser maior sucesso acessibilidade emocional nós submetemos o artigo com esse conceito né um evento de Florianópolis e ganhamos um prêmio com ele e aí hoje agora a gente está divulgando o conceito de acessibilidade emocional Regina também vem trabalhando com as temáticas de gênero e de violência contra a mulher com deficiência Eu estou recebendo de artigos né porque ficou em evidência a violência contra a mulher ou o que tem acontecido em geral com a mulher com deficiência é muito pior competindo no mercado de trabalho com os homens ganhando muito menos não ocupando carros né compatíveis com a deficiência é muito pior eu vou falar imagens de Regina em palestras Imagem de Regina na conferência Zero Project em Viena na Áustria Minha volta à universidade minha volta ao trabalho né saí já viajei muito pro exterior para vários lugares né é não desistir nunca sabe é a gente tem momentos muito difíceis é todas as mulheres mulheres com deficiência também né a gente não pode desistir nunca se você adquire a deficiência na uma idade adulta às vezes uma atividade que você fazia você não consegue fazer mais depois da deficiência né mas tem pessoas que apesar disso correm atrás eu vejo esportistas que correram atrás e voltaram a ser esportistas né é quando não dá certo procurar outras alternativas mas não desistir jamais uma vez os créditos aparecem sobre um fundo colorido URGS TV produção de Maria Fernanda Chaves imagens de Regina Coen e edição de Maria Fernanda Chaves Instituto de Física coordenação da ação de extensão de Carolina Brito apoio de Daniela Pavani e Valberto Chuvas Apoio do Incluir Interpretação para Libras realizada pela equipe do Incluir URGS Equipe de intérpretes de Libras Angélico Oliveira e Lucas Ariel Intérprete de Libras Lucas Ariel Cultura do Incluir